Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer essas espátulazinhas aqui, gente, ó, com caixa de leite, sem gastar nada, tá? O vídeo de hoje é pra quem tá iniciando na confeitaria e ainda não conseguiu comprar suas coisinhas, tá gente? Isso aqui é um quebra galho maravilhoso pra você fazer seus bolos aí de textura. Então galera, já estou aqui com a minha caixinha de leite, eu vou começar abrindo essas abinhas aqui, pra tá facilitando aqui na hora de eu retirar minhas espátulas. Vou recortar aqui essas duas abinhas e também vou retirar essa tampinha aqui de cima. Gente, se você já gosta desse tipo de vídeo, já peço o seu gostei, já peço que se inscreva no canal pra não tá perdendo nada aqui, tá? Que vai ter muito mais diquinhas como essa aqui. Então galera, terminando de retirar aqui a tampinha, agora já vou começar a cortar aqui minhas espátulas. Caixinha de leite vai nos render quatro espátulas, tá gente? Tá? Agora eu vou começar cortando aqui a primeira espátula. É só fazer como eu tô mostrando aí no vídeo, tá? Eu vou abrir aqui as outras abinhas pra facilitar aqui, pra mim cortar. Prontinho, gente. Aqui. Já retirei aqui a primeira... A primeira partezinha que vai virar a nossa espátula, né? Agora eu vou dar uma... Cortada aqui, dar uma acertada nessas rebarbinhas que ficaram. Pra espátula ficar bem retinha. Prontinho. Agora eu vou fazer... Eu vou recortar aqui as outras partes como eu fiz com essa. Prontinho, gente. Já recortei tudo aqui. Agora já vamos começar a fazer a nossa primeira espátula, tá? Eu peguei ali uma partezinha das espátulas mesmo que eu cortei, da caixa de leite. Pra mim poder fazer essa marcaçãozinha aqui. Mas se você tiver uma régua, é melhor ainda, tá gente? É porque eu não tenho a régua. Agora, depois que eu fiz essa marcação, é só vim desenhando ali. Se você quiser desenhar os dentinhos, você pode. Mas eu já vim ali recortando mesmo os formatos de dentinho ali. É só você vir cortando aí, gente. Tipo o formatinho de triângulo, né? Vai cortando os triangulozinhos até chegar nessa linha que a gente fez. E pronto. Então, gente. Eu quis trazer essa diquinha pra vocês aqui no canal. Porque ela me ajudou muito quando eu tava no início, que eu não tinha minhas espátulas. Então, eu quis muito compartilhar essa dica aqui com vocês. E espero que vocês gostem, tá? Prontinho, gente. A primeira espátula já está pronta. Agora, vamos fazer... Vamos fazer as outras, né? Essa segunda espátula que eu vou fazer é aquela espátula que tem o formato de quadradinho, sabe? Ali eu já vou começar marcando, medir ali um dedo, um dedo midinho. E vou marcar... Com o palito de dente. Como eu fiz com a primeira. Prontinho, gente. Ali, ó. Dá pra ver a marcação, né? Que eu fiz. Agora, gente. É só vocês virem fazendo os quadradinhos. Ali, eu tô medindo um dedo. Tô deixando espaço de um dedo entre cada quadradinhos. Já terminei de fazer os quadradinhos. É só vir cortando agora. Aí, você deixa um quadradinho e corta outro. Como eu tô mostrando aí no vídeo. Só fazer igual eu estou fazendo aí no vídeo, que não tem erro, tá, gente? E aí, se vocês quiserem essa espátula um pouquinho... Com esses quadradinhos um pouquinho menor. É só diminuir o tamanho desses quadradinhos aí, tá? A minha ficou um pouquinho grande, mas você pode diminuir o tamanho dos quadradinhos. Você pode ir adaptando aí as espátulas do jeito que você quiser, né? Do seu jeitinho aí. Aí, prontinho, gente. Gente, deixa o seu like aí se você já estiver gostando do vídeo, tá? Comenta aqui embaixo o que é que você achou da dica. Se vocês querem que eu traga mais dicas, assim como essas, tá? Agora, já vamos pra nossa terceira espátula. Essa espátula aqui, gente... É aquela que é no formato de escadinha, sabe? Ali eu já marquei. Fiz a marcaçãozinha ali com a caneta mesmo. Porque eu achei que vocês não estavam dando pra ver a marcação que eu tava fazendo, né? Com o palito de dente. E ali, gente, eu já vou começar fazendo as escadinhas. É muito fácil. Só fazer como eu tô mostrando ali. É só fazendo tipo um Z, sabe? Um formatozinho de Z. Até chegar ali no final do risquinho que a gente fez. E é só ir fazendo até você chegar lá no finalzinho. Tá? Se você fizer com caneta, como eu tô fazendo ali. Depois é só você vir com um pane úmido. Tirando a marcaçãozinha pra você utilizar nos seus bolos, tá? Prontinho. Eu terminei de riscar aqui. Agora eu vou só recortar. Gente, eu vou tá deixando dois vídeos na tela final desse vídeo aqui, tá? Pra vocês irem lá assistir onde eu testo essas espátulas, tá, gente? Então, gente, já estou aqui finalizando a última espátula, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante pra mim. De se inscrever no canal, tá? E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo.